O que você quer fazer? O que você quer fazer? A cor do cachá Não é pesada a luz e o corpo Está a dar a luz e a cor da câmera Estás a dar a luz? Estás a escuta Não é burro 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 É muito, muito burro Bem, desine Bem, desine Tu estiver e está fazendo Não é burro Mas na hora Eu não tenho burro Mas me lembra Mas na hora Devemos se ver E agora Tu não se viva E nos divertimos Agora eu estou fazendo Agora eu estou fazendo e os estiloso e os péssas são as mudanças e os péssas pastinhos e os péssas